Salve, salve rapaziada aqui, trazendo esse primeiro vídeo narrado aqui da história do canal, por quê? Porque assim, mano, precisava gravar um vídeo falando sobre as verdades da FR Legends, né? É um jogo falido! Ai, mano, aí, aí! É meio triste falar que o FR Legends é falido, né? Porque assim, parando pra ver, a gente já teve uma baita de uma história aqui no canal com o FR Legends. Tanto no FR Nasca, que por sinal vai voltar logo mais, não sei quando, né? Vai voltar! Tanto com, tipo, batalhas com os inscritos, jogando aquelas lives insanas que a gente já fez várias e várias e várias vezes, tá ligado? É meio triste falar que o FR Legends faliu por ser um jogo hobby, sabe? Um jogo que os criadores criaram só pra... por vontade, tipo, acordaram e falaram, mano, e aí, Cleitinho? Partiu, bora fazer um jogo? Aí o Rogério falou, mano, então, bora! Aí, Cleitinho e Rogério foram lá e criaram um jogo, que de quebradinha, assim, sem querer, tropeçou, ficou bom pra dedéu. Nós começamos a jogar e eles falaram, mano, você acredita, Cleitinho? Qual foi, Rogério? Então, olha a nossa conta. Caraca, menor, tamo rico! Pois é, o jogo deu bom. Eu tava com a ideia aqui, tá ligado, Rogério? Fala, Cleitinho, então, o que que você acha da gente pegar essa grana e investir no jogo, fazer o jogo ficar melhor do que já é? Assim a gente vai ganhar muito mais dinheiro e é isso, pô, a gente vai reinvestindo e ficando rico. Aí chega o Rogério e fala, ah, não, mano. E aqui é o nosso sonho do BRZ, tá ligado? De drift, pá, pra gente poder competir, jogar, driftar na rua, fazer burnout, bagunça, tá ligado? Queimar pneu, Cleitinho falou, uai, uai, bora! Aí os caras foram lá e compraram a porra de um carro, tá ligado? Aí o que que acontece? Nós aqui ficou com um jogo que tem atualização uma vez e nunca e os caras tão com um carro que se pá nem existe mais, tá ligado? Que os caras cortou pra competir, pra jogar, tá ligado? Pra pilotar, pra brincar e esqueceram que quem deu o dinheiro pra eles ali foram nós, tá ligado? Na época de quando eles lançaram o modo online que tinha que pagar e eu, infelizmente, paguei, os caras compram um carro. E é isso! E abandonou nós, tá ligado? Aí eu precisava gravar esse vídeo, mano. Porque assim, o FR a gente faliu, já não existe mais, tá ligado? Existe, mas ninguém joga, porque o jogo não tem atualização. Tem uns carrinhos da hora, umas paradinhas ali, mas não tem ATT, tá ligado? E é meio parra disso, deixa o jogo meio chato. A comunidade desistiu dele, abandonou, eu também tô pra abandonar, tá ligado? Não tem mais tanta graça de jogar. Você vai jogar, dá 10 minutos ali, você já tá... Nossa senhora, canseira, sabe? Mas assim, é um jogo bom, bacana, da hora, divertido de jogar, mas que infelizmente faliu, rapaziada. Tipo, é difícil de tirar conteúdo dele, sabe? É da hora quando você tem um grupo, tipo uma equipe pra jogar, mas sozinho é ruim, mano. É chato, tá ligado? Ficou paia. É meio triste saber dessa parada, tá ligado? Mas olhando por outro lado, tem muita coisa boa no jogo. Eles fizeram uma historinha. A gente fez... Eles... Porra nenhuma, né? Nós fizemos histórias com o FR Legend. Porque você para pra olhar, mano, a gente virou o quê? A gente tirou o NASCAR do FR Legend, um jogo de drift. A gente tirou uma competição de corrida. A gente tirou o NASCAR, tá ligado? A gente tirou uma competição de drifting, entre nós mesmos. A gente parou de jogar o que o jogo criou. E a gente começou a competir NASCAR. A gente competiu arrancada em live. Arrancadão da Margedon. A gente fez competição de plotagens, tá ligado? Um negócio que todo mundo faria em um app de design, tipo um Photoshop, um Illustrator da vida. A gente fez em um jogo. A gente criou autodesigners por aí, num jogo. A gente fez história, tá ligado? A gente fez o que ninguém imaginaria que dava pra fazer. Um jogo de drifting. A gente fez uma competição de NASCAR. Uma competição de corrida oval. A gente tirou de um jogo de drifting. Uma competição de arrancada. Uma corrida de uma reta, de poucos segundos. A gente tirou de um jogo de drifting. Uma competição de quem é o melhor criador de plotagens. O melhor designer de plotagens. Tá ligado? A gente tirou de um jogo de drifting. Muita pessoa que é muito boa em coisas aleatórias. Tirando de um jogo de drifting. A gente também tirou vários pilotos maravilhosos. Que a gente criou também competições. Butui tirou um campeonato muito da hora. Eu tirei um campeonato muito da hora também. O... Não sei mais quem, tá ligado? Tirou muita coisa bacana. Agora a gente olha e vê que o jogo... Pô... Faliu, tá ligado? A gente tirou uma geraçãozinha ali de dois aninhos. Três anos. De jogo de uma forma maravilhosa. Eu lembro de quando a gente tava fazendo live. Cinco horas de live. A primeira live de cinco horas de NASCAR. Que a gente ficou cinco horas jogando como se não houvesse amanhã. Correndo naquela pista oval onde todo mundo tava batendo. Uma gritaria da peste. Tá ligado? Um monte de carro lagado batendo, travando, batendo na parede, rodando, fumaceira. Igual carros dois, carros um. Quem lembra dessa parte, né? A gente tava tipo voando. Estralando, queimando pneu. Fazendo drift, fumaça voando. Todo mundo olhando aquelas cenas falando. Meu Deus do céu. Cinco horas de live. Não é possível. A gente também como? A gente fez uma competição de plotagens. Lives onde a gente reagia às melhores plotagens. Uns inscritos que, rapaz, se tivesse uma ferramenta adequada, estaria fazendo plotagem pra fórmula drifting. Umas plotagens que você olha e fala, não é possível que fizeram isso em um jogo. Onde as únicas ferramentas são formas quadradas, geométricas, adesivos prontos e cores. Disso tiramos altas plotagens lindas e maravilhosas. É umas coisas muito diferentes, engraçadas e alegres. Então é isso, rapaziada. O FR Legends faliu. É um jogo que os criadores não tão mais nem aí. Quebrou. Desistiram de uma geração. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe para que um dia o FR Legends se ressuscite. Quem sabe um dia, né?